Programa Portal SC com Joaquim Padilha Programa Portal SC está hoje na cidade de Blumenau Nós estamos aqui na Vila Germânica, local onde acontece a Oktoberfest E a gente vai cobrir para vocês a Feira do Empreendedor Um evento promovido pelo SEBRAE que tem o objetivo de passar informações para os empreendedores Para os empresários, para aquelas pessoas que desejam iniciar o seu negócio próprio Várias dicas, várias palestras, workshops, também clínicas E uma série de atrações e de opções para quem deseja empreender o seu próprio negócio Para quem já é empresário e quer melhorar com certeza o seu faturamento Melhorar a sua empresa, muitas dicas importantes Vamos lá? O objetivo principal da Feira do Empreendedor É trazer informação ao candidato, ao empresário e ao empresário já constituído Então quem tem uma ideia de montar um negócio e quem quer melhorar a sua gestão Dentro da sua empresa, a Feira do Empreendedor tem todas as atividades e ações necessárias para isso Qual é a expectativa de público nesses 4 dias? Nossa expectativa é de 18 mil pessoas passando pelos pavilhões da feira durante os 4 dias Continuamos aqui na Feira do Empreendedor 2012 em Blumenau Hoje é o segundo dia e eu estou visitando aqui o stand da Cachaça Refazenda de Santa Catarina Comigo aqui o empresário Selito Bordin, proprietário da empresa Você vai falar um pouquinho dessa empresa de Santa Catarina que vem fazendo um sucesso tremendo Em todo o estado e claro aqui na Feira do Empreendedor Tudo bem Selito? Tudo bem, tudo em paz Da onde é a Cachaça Refazenda? A Cachaça Refazenda nós a produzimos em Xancherê, no Oeste Catarinense E felizmente é considerada uma das melhores cachaças do estado E certamente uma das melhores do Brasil Estamos aí na Feira do Empreendedor divulgando esse produto aqui para a região Com a intenção de fazer com que esse produto não esteja somente no Oeste Catarinense Mas também aqui no Vale do Itajaí, no litoral catarinense E está sendo bem aceita Nós estamos na verdade à procura de um empreendedor De um representante comercial que já atue no segmento de mercados De lojas de conveniência, de bares, restaurantes, adegas Que prezem por produtos de alta qualidade Para que possam nos representar aqui na nossa região Então a feira aqui está servindo para isso Temos um produto de ponta, um produto de alta qualidade Certificado como orgânico Enfim, é o Oeste produzindo uma cachaça, um destilado de alta qualidade Que precisa ser conhecida por todo o estado Já que Santa Catarina precisa mostrar para o Brasil, para o mundo Que produz também um dos melhores destilados do mundo Verdade E a gente estava vendo aqui que a cachaça Refazenda Tem dois sabores, né? É, nós na verdade produzimos uma única cachaça Mas que ela é comercializada na forma original Com sabor e aroma originais Que é a cachaça branca Ela é armazenada em tonéis de inox inicialmente por um ano Para depois ser engarrafada E temos a versão da cachaça já armazenada em barricas de madeira, carvalho Ela fica durante cinco anos armazenada em carvalho E aí nós temos um produto com a cor dourada A cor ouro, né? Sim Que por acaso também chama-se a Refazenda Ouro Então esta cachaça já tem o aroma do carvalho É mais macia E naturalmente com uma apresentação dourada Como nós temos aqui, né? Então nós temos ela na verdade Em duas apresentações A branca, prata E a amarela, ouro E em dois tamanhos Garrafas de 700ml E garrafas de 355ml E um outro detalhe interessante A gente conheceu aqui a cachaça E a empresa do Selito já foi vencedora do prêmio MPE Brasil Em alguns anos anteriores Se destacando como uma empresa de sucesso No cenário catarinense e também brasileiro Não é mesmo, Selito? É, nós em 2009 participamos do MPE Brasil Para o estado de Santa Catarina E dentro do segmento de agronegócio Nós fomos o campeão estadual Fomos o campeão não só pela qualidade da cachaça Mas também pelo respeito à ecologia À natureza, ao social E isso nos credenciou a competir a nível nacional Onde nós fomos selecionados como finalistas Fomos dentre os três pequenos negócios do Brasil Estivemos lá e fomos agraciados com uma placa De uma menção honrosa Então, de fato, nos orgulha termos um produto catarinense Com a qualidade dos melhores produtos do Brasil E como eu disse A intenção é fazer com que esse produto Também esteja à disposição Aqui em Blumenau, em Joinville, em Santa Catarina Enfim, em todo o litoral catarinense E toda a região turística de Santa Catarina E queremos que alguém se interesse Para representarmos a cachaça E colocá-la no mercado aqui desta região Legal, então aí, cachaça refazendo É um produto de Santa Catarina Qualidade catarinense para todo o Brasil E, por que não dizer, até para o mundo Até porque a cachaça brasileira Já é conhecida internacionalmente Como um produto típico brasileiro Que vem ganhando prêmios Em várias exposições que é mostrada esse produto E é uma apresentação muito bonita Um presente bacana Você que é empresário, comerciante Distribuidor de bebidas Pode entrar em contato Através do endereço que nós estamos colocando No seu vídeo Para ter também a refazenda No seu negócio, na sua empresa No seu supermercado Na sua empresa E como o Celeto falou Se você se interessar em representar A refazenda na sua região de Santa Catarina Entre em contato também pelo telefone Pelo e-mail que está no seu vídeo Com certeza você vai ter um produto de ponta Que tem uma aceitação incrível De qualidade Que você com certeza vai fazer bons negócios E ganhar bastante dinheiro Não é isso, Celeto? É isso E também para complementar o mix Nós temos duas apresentações Para brindes Uma apresentação em caixas de papelão Onde vai além da cachaça Vai dois copinhos para ser degustada E um DVD Onde nós mostramos passo a passo Todo o processo produtivo da Cachaça Refazenda Então nós temos também A apresentação em kits para presente Legal Então é, Cachaça Refazenda Sucesso aqui na Feira do Empreendedor 2012 Nós continuamos aqui na Feira do Empreendedor 2012 Aqui em Blumenau Estamos visitando um stand que está fazendo o maior sucesso Aqui na Feira É o stand das Touros Pipoca Gourmet Comigo aqui é a Rosângela Inácio Ela é proprietária da empresa E ela está mostrando, demonstrando aqui na Feira Uma ideia de negócio Que com certeza com pouco investimento Um baixo investimento Você pode ter um negócio de alta rentabilidade Aí nas suas cidades Quem vai falar sobre isso é a Rosângela Tudo bem, Rosângela? Tudo ótimo, Joaquim Obrigada É verdade É um negócio inovador Relativamente simples É uma aceitação fantástica Você teve a oportunidade de comprovar isso As pessoas adoram Porque quem não gosta de pipoca E quem não ama chocolate Então é uma combinação perfeita Tanto para o seu negócio Quanto para agradar as pessoas Para que possam degustar e comer uma coisa tão gostosa Agora me fala uma coisa Fundir de pipoca É, fundir de pipoca É diferente Mas é uma combinação perfeita Viu, Joaquim? É muito gostoso Você provou, né? Nós trabalhamos com um grão especial Um grão com menos água Ele tem uma expansão maior Isso faz com que a cremosidade do chocolate Venha de encontro a isso Dando uma textura muito boa, né? Fica perfeito Então se tem fundir de frutas Fundir de uma série de coisas Por que não de pipoca também, né? Então a ideia é ter uma coisa diferente E realmente muito gostosa É, e um detalhe também interessante Além do fundir de chocolate de pipoca, né? Tem também as pipocas salgadas Com vários sabores diferentes Que com certeza vão dar aquele gostinho a mais No seu negócio e na pipoca, é claro Com certeza Essas pipocas, as salgadas A gente pode estar saborizando elas, né? Como elas já tem um sabor diferente Pelo óleo que é usado Que é um óleo especial Ainda assim a gente pode acrescentar Um sabor de pizza Uma pimentinha mexicana Que é muito gostoso Você pode estar colocando esses sabores na pipoca Para agradar a todos os gostos E quem não gosta de muito sabor Pode comer a pipoca natural Que também é especial Então assim, você que se interessou por esse negócio E realmente é um negócio Como eu falei no início da matéria Com um investimento baixíssimo Uma rentabilidade muito boa E um negócio de sucesso A gente está mostrando algumas imagens aqui Da feira O stand aqui da Rosângela É um dos mais visitados Todo mundo fica curioso em saber Porque é uma novidade Pipoca com chocolate Pipoca com sabor Qualquer cidade Não importa a sua quantidade de habitantes Até as pequenas podem ter um negócio como esse Como é que as pessoas fazem Para conhecer mais A Storos Pipoca Gourmet E ter uma franquia do seu negócio Bom, é importante dizer Que este negócio Ele cabe em qualquer lugar Você pode ter numa escola Numa galeria Para eventos, para festas Você pode ter num mini shopping Você pode ter num shopping center Ou seja, você pode levar Essa franquia para qualquer lugar Para poder estar participando com a gente Ser um parceiro da Storos Basta ligar para 48 Que é o código de área 84615520 A pessoa não precisa ter um ponto Um local próprio Uma sala Para empreender esse negócio Não, ele não precisa ter uma sala Nada disso O que vai acontecer É que nós da Storos Vamos dar todo o suporte Para essa pessoa Treinamento adequado Porque quem comeu Uma pipoca da Storos Aqui em Blumenau E comeu uma pipoca da Storos No Mato Grosso Ele tem que ver Que é a mesma pipoca Tem o mesmo sabor Ou seja A ideia é manter uma padronização Então Esse treinamento Nós vamos fornecer Todo um acompanhamento Para poder estar divulgando A Storos na tua cidade No teu município E no teu bairro E também A empresa fornece Todos os insumos Que você mencionou Uma pipoca Que é diferente Daquela Que as pessoas Costumam comprar Nos supermercados Diferente também Da pipoca De micro-ondas É uma pipoca Diferenciada Que como a Rosângela Falou Totalmente especial E além disso Tem os temperos Enfim Todo o conteúdo O know-how Que a Storos Vai oferecer para você Rosângela Parabéns Pelo seu trabalho E com certeza Um negócio de sucesso Que vai fazer sucesso Em Santa Catarina Com certeza que sim Estou esperando O retorno Eu tenho certeza Que vai ser um estouro De verdade É como ele disse Todo o produto Todos os insumos Serão fornecidos Pela Storos Legal Então aí Uma dica para você Que quer montar Um negócio próprio Ser dono do seu negócio Com baixíssimo investimento E com um negócio De alta rentabilidade Que é a pipoca Storos A pipoca gourmet De Santa Catarina A doce com canela Uma delícia Uma delícia Continuamos aqui na feira Do empreendedor 2012 Aqui em Blumenau Eu estou no stand Aqui da escola de inglês Language in Life Comigo aqui A Eloisa De Faria Tambose Ela é diretora Da empresa E vai falar um pouquinho Dessa franquia Que pode Quem sabe Estar presente Aí na sua cidade Também Tudo bem Eloisa Tudo bem A escola de inglês Language in Life É voltada para criança E adolescente E adolescente E cada aula É voltada para o universo De cada faixa etária A gente trabalha com vários recursos Do universo infantil Como contar histórias Brincar Usar o computador Fazer atividades esportivas Tudo isso usando o inglês Como língua de instrução Agora Eloisa Me conte uma coisa A faixa etária Da criança Quando que ela começa A aprender Que ela pode começar A aprender inglês Nós começamos Na Language in Life Com crianças A partir de 18 meses De idade E a criança Cresce com a gente E o inglês Cresce com a criança Sempre trabalhando As necessidades De cada faixa etária Nossos grupos São pequenos No máximo Seis alunos E por isso A gente consegue Fazer aulas Bem personalizadas Para que as crianças Consigam vivenciar O inglês Olha, hoje em dia Ter uma segunda língua É fundamental Para qualquer pessoa Que atua profissionalmente E por que não As crianças Já começarem A aprender O inglês Desde cedo Para que quando Estiverem na idade adulta Quando estiverem Já trabalhando Já tenham Uma segunda língua E com certeza Poderão se inserir No mercado de trabalho E conquistar As melhores posições Não é mesmo, Eloisa? Com certeza Os maiores benefícios Para as crianças Que começam a aprender Inglês Desde cedo É a pronúncia E a naturalidade Com que aprendem o inglês Claro, dentro de uma metodologia Voltada para o universo Das crianças Mas só traz benefícios Não só para a aquisição Da língua Mas para o desenvolvimento Da criança como um todo Hoje existem Várias pesquisas Que comprovam isso Como que as pessoas Que estão nos assistindo agora Que quiserem montar Uma franquia Da sua escola Na sua cidade Podem fazer? Bom, nós temos A nossa matriz Em São Paulo Que é a nossa sede Em Higienópolis E nós temos também Cidades do interior Vou fazer um stand bonito Aqui na Feira do Empreendedor E trazer uma ideia De negócio Que com certeza Vai atrair muitos empreendedores A gente tem certeza disso Obrigada Programa Portal SC Com Joaquim Padilha E aí